Oi, gata! Nesse vídeo eu vou falar da novidade do short buyer que tem muito look para você copiar e aproveitar essa tendência. Então, cola em mim, mas antes, se inscreve no canal! O bike short é uma peça confortável que saiu do visual da academia e agora está presente nas passarelas e nos looks fashionistas do street style. O bike short se popularizou depois que as Kardashian começaram a usar o modelo. É possível combiná-lo de muitas formas, sem que você tenha que abrir mão do seu estilo. Você pode formar um look esportivo, social, podendo ir para o trabalho, como também um parque. Por que não? Veja esses looks. Short bike preto com uma camisa marrom e cinto em tecido azul amarrando todo o look de uma forma bem descontraída. Finalizou com uma sandália beige. Com ele é possível compor looks esportivos. Veja. Uma camiseta cinza com um nozinho na frente com um short preto e tênis. Também fica perfeito. Até os mais sociais com uma jaqueta, né? Com taxas, uma blusa branca e short preto. Se você não tem ideia de como usar um bike short, se inspire nesse visual. Short bike com brilho, blusa com transparência e camisa jeans, tênis azul e meia azul. Finalizou com uma pochete, né? Para o trabalho, você pode combinar de forma elegante, né? Com um blazer rosa, blusa preta e um short bike preto. E nos pés, sandália preta de salto. E para finalizar, uma bolsinha tira-cola. E para um dia mais confortável, é só usar uma camiseta branca com short bike branco e tênis. E os shorts ciclistas ainda aparecem nos looks, né? De academia. Veja esse, né? No colo verde, né? Claro, neon. Com um top, né? Um tênis com a meia branca. Perfeito para quem não abre mão de um estilo nem da hora, né? Do treino. Você pode usar com um moletom, laranja e short preto e tênis. As discretas podem apostar no modelo mais comprido, né? Você pode usar com um comprimento até o joelho e usar um blazer verde, né? E colocar um tênis. Fica perfeito. E para as ousadas que estão estampado, pode usar um animal print com uma blusa vermelha e contorno preto. Ou uma blusa branca com um short animal print amarelo e sandália bege. Os looks com bike shorts são autênticos para curtir um festival de música. Você pode colocar, né? Simplesmente uma camiseta preta, um short bike preto e uma pochete de tênis e sair linda. Para compor uma produção tendência, complete com colete e pochete. Com camisão, né? Esse cinto fica fashionista. Para deixar, né? Aconchegante. Acordem com o tênis e moletom. Fica perfeito. Também dá para usar com um short cintilante cinza e um moletom cinza com pochete. É uma peça, né? Confortável para longas viagens. Você pode só colocar uma camisa preta e um blazer beige com tênis e viajar. Combinar bike, né? Short com jeans. É certeiro. Use com uma jaqueta jeans e bota colete. No top está pronta. Mas a bermuda tira o look do comum. Veja. O bike short, mas blaze azul e o cropped, né? Puro estilo. Mesclar com blusa e sandália torna o visual sofisticado. E diversas influências, né? Como Camila Coelho incorporaram a peça, a guarda-roupa. Para um visual estiloso, que está uma combinação inusitada com botas. A camisa, né? De botões, estampada. Short preto e botas de cano alto. Fica perfeito. O bike short preto clássico e mais chique, né? Com blazing e animal print. Você pode também usar um short no inverno. Com um moletom preto e uma bota preta. Com camisa branca e blazer cinza é uma inspiração nada óbvio, né? Para o trabalho. E para uma produção despojada e cool, combina blazer com tênis e bolsa de palha. Combinando com diversos estilos para ocasiões, basta colocar uma camisão e cinto e tênis, né? Que fica lindo. Com moletom e bota, fica muito lindo. Convencida que o bike short não precisa ser usado apenas para a academia? Vale a pena investir nessa peça, pois é possível combiná-la para diversas ocasiões, sem que o look fique com luzinho. Então, fica lindo. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha. A Gata que se inscreveu, se inscreve. Te amo. E aí E aí E aí E aí E aí